Conseguir chegar a um culto, às vezes você para e acha normal você vir ao culto todos os domingos ou conseguir ir aos cultos todos os finais de semana e só Deus sabe e você, a luta que é conseguir pisar nessa casa. E há uma guerra espiritual tão grande em que nós não enxergamos com os nossos olhares humanos de que há uma guerra muito, mas muito grande enquanto você vem para esta casa. E enquanto você pensa em vir a esta casa. Mas é um motivo de nos alegrarmos porque você conseguiu. Mais uma noite você conseguiu, mais um domingo você conseguiu vir para esta casa. Isso é uma alegria. Eu, todas as vezes que vou pregar a palavra de Deus, eu faço um pedido especial para ele para que ele me use como se fosse a minha última chance. Para que ele me use como se fosse a minha última oportunidade. Como se eu fosse pregar a última vez da minha vida. E assim eu espero que os irmãos possam vir como se fosse o seu último dia. A sua última pregação, a última oportunidade que você tem e poderia ser hoje. Nós não sabemos, eu não sei. Então eu peço aos irmãos que prestem bem atenção no que o Senhor vai falar conosco. E eu tenho muito cuidado, muito temor com as coisas de Deus. E eu me peguei pensando, por esses dias, o quão gratificante é pregar a palavra de Deus. E o tamanho da sua responsabilidade. Eu penso comigo que, meu irmão aqui do Jardim Santana, o irmão Fábio, se eu não me engano ele esteve aqui comigo. Ele fala uma coisa aqui, eu guardo isso para sempre, que ele diz que as pessoas passam por tantas coisas na semana. Às vezes estão o tempo inteiro fazendo um propósito para ouvir uma resposta justamente nesse culto. E aí é que Deus pega e fala, André, é você que vai lá hoje. Eu estava conversando aqui com Daniel e ele me falou que era para vir outro irmão hoje para vir empregar. E aí ele não pôde, o pastor acabou não liberando, foram alguns compromissos dele. E ele disse que sentiu de me chamar para vir hoje. Só que ao mesmo tempo, esse rapaz que não poderia vir hoje, ele falou do meu nome para o Daniel. Então às vezes a gente questiona ou se pergunta. E hoje eu tive a certeza que tinha que ser eu de estar aqui hoje. Mas só como um vaso. Só como um instrumento nas mãos de Deus. E você fique atento ao que Deus tenha a falar conosco. Eu me lembro de um jovem chamado Eutico. Lá em Atos dos Apóstolos, que ele estava ouvindo uma mensagem de Paulo. E quando Paulo estava pregando, a Bíblia diz que ele teve um sono profundo e dormiu dentro do cenário. Era um dia de Santa Ceia, era Paulo pregando e ele acabou dormindo. Eu estava vindo no caminho, eu falei, meu Deus, é o André que vai pregar. Então quando eu pegar o microfone, eles já vão estar tudo cochilando. Mas não. No nome de Jesus Cristo, ainda há poder. Eu ainda acredito em Deus. Abra a sua palavra, a sua Bíblia comigo. No livro de 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1, eu quero também agradecer ao pastor Ronaldo pela confiança. Encontrei ele esses dias na sede, ele disse que estava devendo. Graças a Deus, o Senhor preparou este dia. A sua esposa, Deus abençoe, sua família. Mande um abraço para o pastor Ronaldo. E aos meus companheiros que fizeram este convite, essa liderança. Eu costumo, irmãos, usar o Jardim Planalto sobre os jovens como um exemplo. Hoje pela manhã nós estávamos ali no Jardim Santana, conversando sobre alguma situação. E falaram ali sobre o Planalto. Nós estávamos falando sobre quantidade, sobre qualidade. E ali uma jovem se lembrou dos jovens do Planalto e disse assim, olha, mas a igreja lá não é tão grande. Os jovens lá não são mais do que os nossos que nós temos aqui. Mas vocês já ouviram eles cantar? Irmãos, Deus sabe do que eu estou falando. Se fosse algo para encher a bola de vocês, eu não ia falar. Mas essa jovem disse isso e aquilo despertou o meu coração. E o engraçado é que eu me lembrei. Eu falei, eu vou para lá hoje. E eu tive mais uma vez o privilégio de ouvir os jovens do Planalto louvando. Então que fique no seu coração. Não é qualidade, não é quantidade. Porque quando nós louvamos com o nosso coração, sobe direto as narinas de Deus. E é o costume de dizer que quando você vai adorando lá para cima, Ele vai mandando tudo aquilo que a gente precisa para baixo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1, E disse Davi, E disse o rei, Não há ainda alguém na casa de Saúl para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Até aqui, esta palavra em que o Senhor falou comigo e tocou o meu coração. Meus amados e queridos irmãos, esta mensagem, ela me comoveu quando eu estava lendo. Todas as vezes em que eu oro antes de ler a Bíblia e peço uma palavra para Deus, Eu peço mesmo para chorar quando eu estiver lendo. Porque eu leio como se isso estivesse acontecendo comigo e eu tento me colocar naquela passagem. E o engraçado é que algumas pessoas dizem que quando lê a Bíblia não entende ou não sabe o que está dizendo. Então eu peço para Deus que quando eu for ler aquela mensagem, que eu possa sentir e entender o que está acontecendo Para que aquilo passe para a minha vida. Para que passe para os dias de hoje em que estou vivendo. E o engraçado é que eu peço isso para Deus e quando eu comecei a ler esta mensagem, Eu me deparei chorando lendo esta palavra. E aquilo me comorreu de uma forma tão grande que eu não quis guardar aquilo só para mim. Eu quis passar para a igreja, aquilo que eu senti na hora que eu estava lendo. Eu quis passar para os irmãos que vieram ouvir uma palavra, aquilo que eu senti lá dentro do meu quarto. Quando eu me ajoelhei e pedi para Deus uma palavra e a palavra em que a igreja precisava ouvir. E eu me deparei em lágrimas. Só que eu costumo dizer que muitas das vezes eu choro lendo a Bíblia. Só que dessa vez foi aquele choro de criança. Sabe aquele choro gostoso? Que as vezes você vem para o culto e diz, Senhor nunca mais eu chorei. Ou as vezes você olha o seu irmão e diz, Nossa mas aquele irmão ele chora todos os cultos. E eu não consigo chorar como ele chora. Só que eu chorei como uma criança naquele dia que está com dor. Sabe como uma criança está com dor e você tenta identificar a dor e não sabe de onde vem? Se é na garganta, se é na cabeça, se é no estômago. É aquele choro apertado. E eu senti esse choro nesse dia. E eu falei, eu não posso deixar isso comigo mesmo. Eu preciso compartilhar isso. E Deus me deu essa palavra e me levou para o livro de Samuel. Um livro em que vai relatar os principais acontecimentos do reinado de Davi. Um homem a qual todos nós conhecemos, até quem não está na igreja, sabe que um dia Davi matou o gigante. Davi era um homem guerreiro. E um dos acontecimentos que me chamou a atenção foi este. A história de um homem ou de um menino, para que você possa entender, chamado Mephibossete. Esse menino passou por algumas fases da sua vida e por algum trauma. Em que eu tentei me colocar no lugar e eu não sei se eu suportaria. E eu também não sei se você suportaria. A Bíblia diz que ele era um menino protegido, privilegiado. Ele era filho de Jônatas. Jônatas, o seu nome significa dado por Deus. Então é um homem significante, um homem importante para Deus. Um homem que foi o próprio Deus que enviou, o próprio Deus que deu. Ele era filho de Jônatas. E para melhorar a sua situação, ele era neto de Saúl. Saúl, para quem não conhece, era rei. E aí imagine, um homem que era filho de Jônatas. E neto de Saúl, que era rei. Para melhorar a situação mais ainda, eu vou além. Em que o amigo de seu pai era Davi. Imagine você entrar na tua casa hoje e ao lado do seu pai está Davi com ele, conversando. Compartilhando bênçãos, vitórias e guerras que estavam por vir. E para ajudar mais ainda, era neto de rei. Então, quando é neto de rei, não passava dificuldades. Não passava fome. Não passava sede. Não passava frio. Para quem não sabe, na casa de um rei, tem as melhores coisas. As melhores comidas. As melhores roupas. As pessoas que te protegem. Tenha certeza que quando você está na casa do rei, não vai entrar alguém na casa sem que antes passe pelos soldados ou pelos cegos. Vão estar pela sua porta, a sua proteção. Então, o Mephibossete, ele era privilegiado. E essa amizade que Jônatas criou com Davi, começou num certo dia em que eles se encontraram. E a Bíblia diz no livro de Samuel que Jônatas amou tanto Davi, que foi pela primeira vez que quando ele viu Davi, ele disse que amou Davi como a sua alma. Foi uma amizade verdadeira. Uma amizade que hoje está difícil de se encontrar. Um amigo que hoje em dia é difícil você desabafar para ele, porque você não sabe se confia. Você não sabe se ele é uma pessoa apta para que você possa contar o que você está passando. Dividir o seu sofrimento. Dividir aquilo que você está passando, às vezes, dentro da tua empresa, dentro da tua faculdade, dentro da tua família. Não. Davi era um amigo que Jônatas poderia confiar. E Davi também poderia confiar. E quando eles criaram essa amizade, eles fizeram uma aliança. Um disseram para o outro, olha, vai chegar um certo dia em que pode acontecer alguma coisa, mas olha, eu vou defender a tua família. Eu vou defender a tua casa. Davi, se você estiver na guerra, eu vou proteger os seus. Jônatas, se você estiver brigando, eu também vou proteger os teus. Eles criaram ali uma aliança. E a Bíblia diz que Jônatas, ele dá as suas armaduras, ele dá a sua capa, ele dá a sua espada, ele dá o seu cinto, ou seja, ele entrega o seu coração e a sua confiança, tudo para Davi. Ele diz, olha, eu confio em você. Pode contar comigo. O que você passar, eu vou passar com você. O que você chorar, eu vou chorar com você. Tenha certeza que eu vou estar ao seu lado, eu sou o seu amigo de verdade. Não sou aquele amigo em que você vai compartilhar algo comigo e quando você virar as costas, eu vou falar mal de você, eu não vou nem tentar entender o que você está passando. Eu não seria aquele amigo que quando você errar, eu vou ser o primeiro a chacoalhar você e não acreditar mais no que Deus tem na sua vida. Eu vou ser um amigo sincero, um amigo verdadeiro, que vai cuidar de você na doença, na alegria. Vou estar ao teu lado. E olha só, Saúl era rei. Tinha todos os seus erros, mas não deixava de ser rei. E rei naquela época tinha um respeito. As pessoas respeitavam. As pessoas, às vezes, até adulavam. Queriam estar perto do rei. Ou seja, ele tinha tudo o que precisava. Só que olha só, ele estava sendo protegido, privilegiado. Morava na casa de rei. Era filho de príncipe. Era neto de rei e ainda tinha um amigo chamado Davi. Só que a Bíblia diz que de um dia para o outro, ou eu vou até exagerar aqui dizendo de algumas horas para outra, a sua situação, ela vira de ponta cabeça. Ele, com cinco anos de idade, uma criança, nem um menino e nem um jovem ainda, uma criança, ele recebe uma notícia que vira a sua vida de cabeça para baixo. Estava tudo bem com ele. Era privilegiado e protegido. Tinha tudo o que queria e tudo o que precisava. Até que ele recebe a notícia dizendo, olha, o seu pai Jonatas morreu. E o seu avô Saul também foi junto. Ou seja, a sua proteção vai para o chão na hora. O pai que protegia e que tinha um amigo Davi morreu. E o rei que era o seu avô, onde ele morava, também morreu. Quando chega uma notícia dessas na nossa vida, tudo diz, Arba, você está aqui agora no culto. Eu imagino se você sai desta casa e você recebe uma notícia que você não espera, dizendo, olha, o seu pai morreu. O seu avô morreu, a sua vida lá, ela vira de ponta cabeça. E não vem dizer que você, olha, eu sou crente, eu vou suportar, não. Ela vira mesmo de ponta cabeça e aconteceu isso com ele. E quando chegou a notícia, tudo diz, Arba. A Bíblia diz que a sua ama, que cuidava da criança naquele tempo, foi buscar a Befibossete. Eu não sei qual era o objetivo daquela mulher. Eu me imagino que ela foi proteger aquela criança, dizendo, agora ele vai ficar sozinho. Então eu vou pegá-lo para guardá-lo e protegê-lo. Quando ela foi pegar essa criança, olha o que acontece. A criança cai do seu colo. A Bíblia não diz a altura e nem a profundidade de onde eles estavam. Mas quando aquela criança cai, ela perde os seus dois pés. Ela fica a concha dos seus dois pés. Imagine, para uma criança de cinco anos, Befibossete, um dia ser protegido, e no outro dia ele perde o pai, perde o avô, e no mesmo instante, ele perde as suas pernas, os seus pés e perde a força. De um dia para o outro, perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu o privilégio, perdeu a proteção, perdeu tudo o que ele precisava. E olha, quando se perde as forças, se perde tudo. Se perde tudo. Eu me lembro de Navi, quando falha. Estava lá no seu trono, no seu reinado, estava dando tudo certo. A proteção e o privilégio estava com ele. Estava diante de todas as coisas, até que um dia, ele resolve olhar para baixo. E ele olha para uma mulher onde não deveria olhar. E além de olhar, ele deseja. E quando ele deseja, ele pede para trazer ela. E quando ele traz Baxeba para entrar junto com ele, acontece o pecado. E quando acontece o pecado, é que se perde as forças. E quando acontece o erro, se perde as forças. Quando se acontece o erro, quando ele menos esperava, ele perde as suas forças. E o privilégio vai embora. A coragem vai embora. O homem de Deus que estava nele, foi embora. Ficou de lado, ficou abandonado. E Pedro, quando nega Jesus, estava andando com ele, conversava com ele, compartilhava com ele. Recebia conselhos dele, até que um dia ele nega. Quando ele nega, o que acontece? Ele se envergonha, ele perde a força, ele perde a coragem. E algumas ações acontecem quando perdemos as forças. Olha o que acontece primeiro. O ambiente dentro de casa muda. Quando você se sentava com seus pais, com a sua esposa, com o seu marido, era um jantar gostoso. Mas quando se perde a força, você já senta na mesa e não quer olhar na cara de ninguém. Não tem diálogo. Não tem conversa. O ambiente dentro de casa muda. Qualquer coisa que alguém faz, você não gosta. Você reclama. Você acha ruim. E ali começa a viver uma vida perturbada. Uma vida que vai trazer consequências horríveis. Quando se perde a força, a vontade já não é mais de se levantar. Aquela pessoa que estava na escola dominical. Aquela pessoa que estava vindo ao ensaio. Aquela pessoa que estava no culto. E que não perdia um domingo sequer. Ela vinha direto do trabalho, mas ela vinha. Ela passava dificuldades, mas ela vinha. Algum irmão da igreja estava fazendo um foco com ela, mas ela vinha. Ela estava lá. Ela não desistia. Ela acreditava, mas não. Quando se perde a força, ela não quer mais ir para a igreja. E quando ela vai, ela não presta atenção. Ela está louvando e o pensamento está longe. Ela está cantando, o pensamento está longe. Alguém está pregando. E ela está em outro lugar, em outro país, em outro pensamento. Porque se perdeu as forças. Quando erra. E quando algo acontece sem esperança. E conhece. Aquele Deus que você dizia, Senhor. Você sabe do que eu estou passando. Você não tem força nem sequer mais para a sua joelha. A intimidade vai embora. É quebrada. Então se perde as forças. Aconteceu com o meu irmão Sete. Imagine. O coço dos pés. Como que ele vai andar agora? Como que ele vai andar sozinho? Como que ele vai caminhar sozinho? Mas a Bíblia diz que outra notícia acontece para ele. Perdeu o pai. Perdeu o avô. Ficou aleijado dos pés. E quando ele cai. Ele muda de casa sem se preparar. Já imaginou os pais aqui pegar os seus filhos e dizer. Olha, arruma tudo que a gente vai mudar agora de casa. Já imaginou você estar morando aqui hoje. E você ter que mudar lá para a zona sul. E alguém te levar. E você nem se preparar. Não avisar os amigos. Não avisar o pastor. Não saber o que vai ser do seu amanhã. Não saber o que você vai passar. Aconteceu com ele. Mudou de casa. Ele foi parar lá em Mondevá. Mondevá todos nós sabemos que. Significa casa de esquecimento. E ele foi parar na casa de Maqui. E aí eu me perguntei. E perguntei para Deus. Deus. O que que ele tinha em casa? E o que que ele vai ter agora? Era um jovem que. Tinha a proteção do pai e do avô. Era acostumado. Se acontecesse alguma coisa. O pai e o avô estavam ali para ajudar ele. Era um jovem. Que estava acostumado a comer. Pão com presunto e queijo. Era um jovem que estava acostumado a comer coisas boas. Não era toddy. Era nescau. Comia só coisa boa. Coisa que agradava. Era um jovem. Que tinha do bom e do melhor dentro de casa. Era um jovem que no almoço. Um dia era filé mignon. Outro dia era bife. A milanesa. Tinha tudo. E de um dia para o outro. Ele se muda de casa. Se muda de casa. E perde tudo aquilo. A Bíblia diz que Maqui tinha até uma condição boa. Uma condição financeira até legal. Mas eu tenho certeza. Que o seu pão com presunto e queijo ele não comia mais. Eu tenho certeza que o seu almoço já não era mais o mesmo. E dentro de casa é uma coisa. A fora é outra. Os jovens sabem disso. Sabe quando você vai dormir na casa de um amigo, de uma amiga? Você é o centro das atenções. Sabe por quê? Porque você é visitante. Você é convidado. E quando você é convidado, todo mundo olha para você. Sabe aquilo que os seus pais, ele até esquece do filho, para cuidar do convidado, para cuidar do amigo. Ele diz, filho, ele está com uma coberta boa para dormir? Filho, ele comeu. Ele se alimentou. Aconteceu isso com o Mefibocete. Ele começou a ser ao centro das atenções. E centro das atenções não é bom. Quem começa a parecer demais, uma hora cai a casa. Quem quer ser o centro das atenções, por um momento, isso se acaba. E vai embora como não deveria acontecer. Ele começou a ser o centro das atenções. Mas eu me imagino que enquanto isso, Davi ainda estava se lembrando de alguma coisa. Davi ainda estava se lembrando de algo. Fora de casa. Ele tinha um cuidado, porque ele não iria mais andar sozinho. Ele, para se levantar da cama, ele ia precisar de alguém. Ele não conseguiria levantar da cama e tomar um café. Ele ia precisar de alguma pessoa. E é horrível você ir para a casa de alguém e depender ainda da pessoa. Além de você estar na casa dos outros, você ainda vai incomodar a pessoa. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de incomodar. Eu estava acontecendo isso com ele. Só que eu falo uma coisa para os irmãos. Dentro da nossa casa é bem melhor. Porque dentro da nossa casa tem alguém chamado rei. O rei que nos conhece, o rei que nos conhece, o rei que está o melhor, o rei que sabe do que está acontecendo. Fora de casa não dá. Fora de casa não dá para viver fora de casa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa um dia você estar aqui. Não é a mesma coisa um dia você comer nesta casa e no outro dia você ter que ir para outro lugar. Não é a mesma coisa você estar acostumado a almoçar de um jeito e no outro dia almoçar de outro. Ele passa por esses traumas horríveis. E ele não tinha consciência porque era novo. Era menino. Não sabia do que estava passando. Mas vocês se lembram quando eu disse que um dia Davi e Jonathan fizeram uma aliança. Dizendo, olha, o que ia acontecer? Eu vou estar cuidando da tua família. Glória a Deus. Sabe daquela aliança que um dia você disse, Deus, eu vou abrir mão disso. Mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. Sabe aquele dia que você disse, olha, um dia eu fiz uma aliança com o Senhor. Mas parece que isso nunca acontece. Parece que o que eu tanto quero não funciona, não vai para frente. Estou vivendo de favor. Sendo humilhado numa terra de esquecimento. Onde ninguém mais se lembra de mim. Pegaram as terras de meu avô. Ninguém mais se lembra de meu pai. Até que um dia Davi estava no seu trono. Eu imagino que ele estava sentado. Pensando nas coisas da vida. E o Espírito Santo toca e ele diz, Davi. Você se lembra da aliança que um dia você fez? Você se lembra de um dia em que você falou para Jonathan que iria ser um amigo dele de verdade? Então, manda perguntar se ainda tem alguém da família de Jonathan sofrendo. Manda perguntar se ainda tem alguém da família de Jonathan vivo. E ele chama Ziba e diz, olha, alguém ainda está vivo da família dele. Ziba aparece e diz, ainda tem um, ainda tem um, tem um, tem um lá na terra de esquecimento. Tem um lá sofrendo, tem um lá chorando. Está sem as pernas, está sem força, está sem coragem. Não está comendo o melhor. Mesmo que você te falar, vai lá buscar ele, vai buscar ele, vai buscar ele, vai lá buscar ele, que ele está sofrendo. Ainda tem um lá sofrendo, pode mamãe esquecer do teu filho, mas Deus não esquece de você. Pode mamãe esquecer do teu filho, mas Deus não se esquece de você. Ah, hoje eu sei, Deus não vai buscar, Daniel, pessoas que entraram aqui sem esperança, já sem força. Os pés já não caminham mais, já não comem mais a mesma coisa que Deus já está dizendo. Eu vim te buscar, eu vim te buscar, porque eu te conheço. Você sabe o motivo de uma aliança? Por que ela é redonda? Porque ela não tem começo? Ela não tem fim. Eu te convido agora a procurar na sua aliança, onde está o começo e o fim? Procura aí, vê se você acha. O começo dá aí o fim. É porque a aliança é eterna, um dia é feito, é para sempre. O dia em que você aceitou a Jesus. A partir dali você já não faz mais as mesmas coisas. Porque você tem um Senhor na tua vida. Você tem um Senhor que vai cuidar, vai direcionar os teus passos. Sabe quando você vê um arco-íris no céu, e você diz, como pode isso acontecer? É que Deus está dizendo, olha, está no Antigo Testamento, uma vez eu fiz uma promessa para Noé. Eu disse a ele que todas as vezes que eu colocasse um arco colorido nas nuvens, era para ele se lembrar que nunca mais o mundo acabaria em dilúvio. É porque eu estou se lembrando de vocês. É porque eu não esqueço de vocês. Faz tempo, faz muitos anos, mas eu fiz a promessa e ainda continua aparecendo. Quando pensa que não, você está voltando do trabalho, você vê um arco-íris. E você pergunta, como pode aquilo ser feito? Como pode aquelas coisas? Quem é capaz de fazer isso? E para ajudar, estudiosos tentam comprovar alguma coisa. Posso te dizer, nunca vai conseguir. Porque as coisas de Deus não se explicam. Deus sabe. Deus conhece. E quando já faz uma aliança com Deus, e Satanás diz, posso tocar nele? Ele é tocado. Perte a casa, perto dos bens, perto da família. Mas diz, não saí do ventre da minha mãe. E não voltarei para lá. O Senhor me deu. O Senhor tomou. Mas bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome dele. E Satanás e Eva, quando pesca a serpente e sai, que eles estejam dizendo, venci. Ganhei. Acabou a batalha. Aparece Deus dizendo, ainda tem Jesus Cristo para vir. Ainda tem Jesus Cristo para chegar. E aí quando era morto, o sonar nos diz, acabou. O plano de Jesus Cristo foi embora. E aí Jesus diz, olha, eu vou para lá. Mas nos deixarei, o Consolador, a que vive conosco, para todos sempre. E sema, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Eu profetizo. Levanta a sua mão comigo. Levanta a sua mão comigo. Seja cheio. Seja cheio. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Um. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Ele está falando de você. Seja cheio. Seja cheio. Acharam que esqueceram de você Ah, mas acharam que você estava esquecido E Deus diz, eu vim te buscar Eu vim te buscar Fique tranquilo, eu vim te buscar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Só que tem uma coisa Quando o Befim do Ossete volta Para a casa do rei E quando Davi diz, olha, chama ele para sentar aqui conosco A Bíblia diz que quando ele volta Ele recebe dois presentes Um homem que estava esquecido e abandonado Ele volta para a casa do rei E Davi diz, olha Você vai sentar nessa mesa Mas você tem dois presentes Eu me imagino que Davi estava dizendo, olha Deus sabe o que você passou lá Deus sabe o que você sofreu Mas olha Eu tenho dois presentes para te dar Sabe as terras de teu avô que um dia pegaram? Sabe as terras do seu avô que haviam sido perdidas? Toma, Mefibocete, agora é sua Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que na casa de Maquira ele Até cuidava dos feridos Até dava alguma coisa para ele se alimentar Mas nada era dele, Juliano Ele só recebia, mas nada era dele Era de Maquira A comida não era dele A casa não era dele E aí Davi diz, olha aqui não Aqui você tem terra boa Aqui você tem as terras restituídas de sal Glória a Deus Essa casa é sua Glória a Deus Sabe, quando sentamos com o rei Não vai precisar pedir emprestado Sabe, jovem, você que quer casar e Parece que é tão difícil comprar uma casa hoje Parece que não está no nosso alcance Oh, meu que é duro Parece que a gente vê só o nosso amigo O noivão, o namorando, casando E com a gente nada acontece Deus está dizendo, com o rei não Ele vai dar o que você precisa Ele vai dar o que você necessita Sabe você que está dizendo Eu estou quase para aposentar As leis a cada dia mudam Mais cinco, mais dez anos Deus está dizendo Se você estiver com o rei Isso ainda é capaz de acontecer Sabe você mãe Que tanto se preocupa com o seu filho E não vê resultado Deus está dizendo Quando você estiver com o rei Sentada com ele Ele estará ouvindo as suas orações Sabe você que está desempregado Primeiro a esta crise Deus está dizendo Olha No meu reino não existe crise No meu reino não existe Possibilidade que não há Que eu possa fazer E ele recebe o segundo presente Davi olha para ele e diz Olha Aqui na minha mesa Você vai comer pão comigo Todo mundo sabe que O pão ele significa a palavra de Deus Só que Para comer pão com o rei Eu preciso Ter intimidade para olhar para ele Já imaginou você ir na casa de um amigo E se sentar com ele para comer Para beber E você não tem intimidade para conversar com ele Como que vai ser aquele jantar Aquele café Aquele almoço Você vai comer E você não vai ter intimidade de uma conversa Ou seja Quando sentamos com o rei Na casa do rei Que é onde nós estamos Nós precisamos ter intimidade Quando comemos pão E estamos dentro da casa do rei Que é a igreja Eu preciso conversar com ele Não existe Não existe intimidade sem conversa Não existe intimidade sem choro Não existe intimidade sem propósito Não existe intimidade sem oração Não existe Não existe E mais uma coisa Que quando ele ganha o pão Alive o salão comigo Que quando se tem Um presente E quando se vai comer o pão Eu preciso agradecer Sabe nem que for cinco, cinco dias Para você estar pronto para comer Agradeça Dois milhões de pessoas por dia No nosso planeta Morrem de fome Todos os dias Dois milhões de pessoas E você dá desculpas Dois milhões de pessoas por dia Mas todos os dias Eu tenho o que comer Eu tenho o que beber Eu tenho uma misquina diferente Um dia é uma Um dia é outra Um dia é uma coisa Outro dia é outra coisa Eu preciso agradecer Agradecer pelo pão Agradecer pelo pão que ele me deu Eu já vou encerrar Vai sentar com o rei Precisa ter alguns entendimentos Primeiro Você não pode fazer o que você quer Davi foi fazer o que quer Nós sabemos o que aconteceu Segundo Com o rei você está sujeito A guerra Estão dizendo por aí Que o evangelho atual É só dinheiro Estão dizendo por aí Que o evangelho atual É só coisas boas Estão dizendo por aí Entre aqui Pare de sofrer Estão dizendo por aí Que agora é só vitória O evangelho de Deus Não é comida E nem bebida Mas é palavra Palavra que desce do céu E eu preciso viver Eu preciso viver Esta palavra Você está sujeito a guerra Porque o rei Ele é o alvo Alguma coisa que acontecer Não vão olhar para os soldados Vão olhar para o rei Vão dizer que a culpa é dele Porque ele é o alvo Ou seja Servir ao rei Não é só moleza Você precisa estar disposto Mas servir ao rei Ainda vale a pena Ainda vale a pena Servir ao rei Quando Davi Ele chama Meio Fibossete Para sentar com ele Ele responde assim Pode dizer Servo meu O que ele quis dizer Com isso Ele quis dizer Que ele dependia De um senhor De que não era Do jeito dele De que era o rei Que ia falar E ele ia fazer De que era o rei Que ia mandar E ele ia obedecer De te olhar Ele não vai deixar Nunca de cuidar De você E outra coisa Quando se está Com o rei Em todos os momentos Em todos os tempos Eu preciso me lembrar Que no nome de Jesus Cristo Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Ainda há poder no nome de Jesus Tem juventude que não quer buscar Mas ainda há poder no nome de Jesus Está difícil o casamento Há poder no nome de Jesus A porta se fechou Há poder no nome de Jesus Está difícil a prova Há poder no nome de Jesus O Planalto está aqui Porque há poder no nome de Jesus Vocês estão aqui Porque há poder no nome de Jesus Tiago você ainda está tocando Porque há poder no nome de Jesus Porque há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Neste nome há poder No nome de Cristo há poder No nome de Cristo há poder Neste nome há poder Eu acredito Eu acredito Levante a sua mão Há poder neste nome Há poder neste nome Está doendo Está doendo Está doendo Está doendo Mas há poder Há poder A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder neste nome A poder neste nome E quando eu estava ali nessa palavra Deus me deu um tema quando eu li esta mensagem Todas as vezes que eu vou ler a palavra Eu peço para Deus um tema Para que eu possa entender esta mensagem Que Deus me disse assim O que Ele é capaz de fazer na tua vida? O que Deus é capaz de fazer na tua vida? O que Deus é capaz de fazer na tua vida? O que Deus é capaz de fazer na tua vida? Aleluia Emandu que andam a raça O que Deus é capaz de fazer na tua vida? Glória, glória Deus está te perguntando nesta noite Cadê a Stephanie para me ajudar aqui? Aleluia Cadê a Stephanie para me ajudar aqui? Glória a Deus Aleluia O que Ele é capaz de fazer na tua vida? Aleluia O que Deus é capaz de fazer na tua vida? O que Deus é capaz de fazer na tua vida? Aleluia Deus está te perguntando nesta noite Você que entrou aqui por um acaso Aleluia Ou por um convite? Aleluia O que Deus é capaz de fazer na tua vida? Aleluia A tua fidelidade é natura para sempre Ela vai longe Aleluia Os nossos olhos não conseguem contemplar aquilo que Deus tem preparado para nós Aleluia Você está preocupado Que você não está entendendo o que está passando A fidelidade do Senhor é natura para sempre A igreja ficou aqui de pé nesta noite Eu te convido a louvar a Deus conosco Esqueça que eu estou aqui agora Manda a agressão A fidelidade do Senhor é natura para sempre Ele veio te buscar hoje Arrancando 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 aquilo que está dentro de você Que está na planta Deus é capaz de fazer na tua vida? Te dá oferecer E ofereço a ti Deus é Para reconhecer que nada Pego É viver Aleluia Quero te adorar Na vida que a fideira não morrerá Você quer dar uma senhora, Jesus, vem Vem Quero te alegrar Você ainda não conhece essa fidelidade Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente, sinta Jesus A vitória vem Que pareça que é o fiel Fiel meu Senhor Pois tu és fiel Olha Deus, aleluia Fiel a ti Glória a Deus Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus E ali daqui Eu não mereço Obrigado Permaneces assim Fiel, Senhor Senhor, meu Deus Fiel a mim Renove as suas forças A fidelidade te alcançou Fiel, Senhor A fidelidade te alcançou Aleluia Fiel a mim Ah, Nefim Bocete Obrigado, Senhor Como ele te conhece Fiel a mim Ainda dá pra cantar Ainda dá pra cantar Ainda dá pra cantar Ainda dá pra agradecer Obrigado Obrigado, meu Deus Vem, eu te convido Passou cair na nossa igreja Jesus, vem Vem aqui comigo Quero te adorar Pra mim que não é o Evangelho Que só frequenta Que já ouviu a palavra Aleluia Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Vem pra cá Vem pra cá Ainda dá pra cantar Você não é o Evangelho Não tem nem do levante Eu quero te convidar Eu quero te convidar Você que não é o Evangelho Vem pra cá Vem conhecer Essa fidelidade Que não é o Evangelho Que é aceitar Associações Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça E ainda que eu não mereça Remanece-se assim Aqui na frente Ou só levante a sua mão Você que tem vergonha De me der Só levante a mão Não precisa de mais nada Porque Deus já te conhece Tem alguém que quer aceitar A Jesus hoje Quando você aceita a Jesus É Ele que vai direcionar A sua vida Tem alguém que não aceitou a Jesus E que quer levantar As suas mãos Eu te convido Levante a sua mão Você que está afastado E está sem força E está sem coragem Está aqui mesmo Enfimou sete Perdeu as forças dos pés Perdeu os privilégios E a proteção que tinha Eu te convido Eu quero orar por você Para que Deus renove As suas forças Para que Deus te dê coragem Para prosseguir Eu quero te convidar Nesta noite Tem alguém que quer Reconciliar com Deus Nesta noite Tem alguém que quer Reconciliar com Deus Nesta noite Aqui tem uma pessoa Ela está sem força Ela quer oração Tem mais alguém Que precisa de uma oração Eu creio que a oração Da igreja Ela tem poder E se nós orarmos No nome de Jesus Ele é capaz De fazer tudo Tem alguém Que quer reconciliar Que precisa de força Que não aceitou a Jesus Ainda Eu te convido Tem alguém É o meu último pedido Eu não preciso disso Não preciso Ficar humilhando Não preciso Isso é com você É pessoal É a última vez Tem alguém que quer vir aqui Para renovar as suas forças A sentir Deus Te tocando Eu creio que Deus vai falar com você Olha que maravilha Olha meu filho Você é divino aí Bebe que eu adoro Aleluia Parabéns E você é divino aqui Bebe que eu adoro E arraia Ah Deus te conhece Deus te conhece Que eu adoro E arraia Manchou com a nuca Arraia Madaya Segura ele aqui Mas é pra mim Mandu e arraia Tem mais alguém Eu vou orar por essas vidas Olha Me desculpe Quantos anos o Senhor tem? Quem aguenta com um homem De 54 anos chorando? Mulher 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 Quem aguenta? Mulher Aleluia meu Deus Oh Jesus amado Tem mais gente Eu sei que tem mais gente Oh meu Deus Que atrapalha Vem Se reconciliou com Jesus Vem É hoje É hoje O que o Senhor hoje poderia ser a última chance Vem Não aguenta não Vem Se traga Não aguenta e se traga Não aguenta 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 Abraça ela, Juliana. Abraça, abraça. Abraça aí, passar. Abraça. 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 Boa, jovens. E um jovem senhor aqui, chorando. Aleluia, Deus. Isto é a palavra. Olhe comigo nesta noite, poderoso Deus. Eterno Pai, eu te agradeço. Eu te exalto, porque a tua palavra tem poder. Ela alcança, Senhor, o nosso mente, o nosso profundo. Ela espera de nós, o mundo da nossa alma. Ó Deus, tu nos conhece. Tu sabe essas pessoas que vieram aqui à frente. Tu sabe do que elas estão passando. Eu amo a ti neste momento. Remove as forças. Remove. Encha do teu poder. Encha do teu espírito. A partir de hoje, Deus. Faça com que elas se firmam na tua casa. Faça com que elas se dão força. Se dão coragem. Se dão teu poder. Ah, se dão teu evangelho. Se dão o poder de Cristo. Ah, este jovem senhor. Ele não vai jogar como ele queria. Mas tu sabes. Remove a força dele. Eu sei, Deus, que existem muitos, muitos homenzinhos por aí. Que fazem de tudo. Fazem o que querem. Mas não tem alegria na alma. Senhor, renova ele agora. Encha do teu espírito santo agora. O teu poder. O teu poder. Batiza ele porque eu sou o espírito. Eu creio. Eu creio. Batiza ele. É o meu espírito. Agora é o meu espírito. Eu creio. Andara comigo. Andara comigo. Andara comigo. Seja filho. Seja filho. Seja filho. Seja filho. Seja filho. Não é a força. Não é a força para este povo. Não é a força que as pessoas já... Não é a força. Não é a força. Não é a força. Nós não podemos... Não é o teu nome da poder. Seja filho. Seja filho. Seja filho. Seja filho. Seja filho. Os músicos. Segura aí para mim os músicos. Seja filho de Deus. Pode sentir queimando aí. Pode sentir. Pode sentir queimando aí dentro. Aleluia. Pode deixar queimando mesmo. Quantos receberam a palavra de Deus? Até aqui. Que Deus abençoe. Aleluia. 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 Gostaria de agradecer aqui, irmão. Pro bom convite. Que aceitou aqui o André. Para estar treinando esta noite a palavra de Deus. Então nós vamos agradecer por esta rica oportunidade. Que o Senhor nos recebeu nesta noite. Quem veio para adorar o Senhor. Eu tenho certeza que vai sair daqui. Não é nada. Agora quem veio só para olhar, irmãos. Só vai recalde a luz mesmo. Porque eu creio. A quem é que eles são verdadeiros adoradores. Aleluia. O que o Senhor falou nesta noite. Nós somos que lemos. Aleluia. Gostaria de passar o final a Deus aqui. Estando nos avisos final. Amém. 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 Te pedimos e agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar, Senhor, na Tua casa, para louvar, para engrandecer o que são do nome, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, essas filhas ao Pai, que vieram aqui à frente, ó Senhor, para receber de Ti, ó Pai, algo maravilhoso, Senhor, algo novo, algo diferente, ó Pai. Ó Deus querido, Senhor, nesta noite, leva-nos em paz, ó Pai, ao regresso de nossos lares. Estenda as Tuas mãos poderosas, nos guardando, ó Deus poderoso, de todo o mal, do homem violento, Senhor, dos assassinos, ó Pai, dos acidentes, ó Deus querido, de toda impermidade, ó Pai. Nós Te pedimos, Senhor, estenda as Tuas mãos poderosas, de nos dar, ó Pai, uma semana maravilhosa e abençoada. Em nome de Jesus, eu lhe peço e Te agradeço para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós e todos possam dizer Amém. 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 Obrigado.